Fala galera, hoje vamos fazer um vídeo diferente, desvendando as loucuras do vídeo do Brawl Stars 10 caixas, as 10 free dead boxes que a gente vai ganhar, mas pra isso foi revelado um vídeo macabro Um vídeo de terror do Brawl Stars com várias referências Vamos dar uma olhada nessas referências e tentar entender o que foi passado pra gente O primeiro vídeo que aparece como uma referência, no vídeo da Supercell do Brawl Stars É uma referência aos Jogos Mortais 1 de 2004 O filme é estrelado por Tobin Bell e Seanan Smith O personagem principal é o Jigsaw Essa série de filmes tem 10 filmes no total e foi filmado em apenas 18 dias E virou um sucesso de bilheteria fazendo mais de 100 vezes o valor investido no filme A sinopse do filme fala sobre dois homens que acordam acorrentados em um banheiro Como prisioneiros de um assassino em série em um jogo macabro Botam eles no limite Pra poder sobreviver, eles terão que desvendar juntos as peças desse quebra-cabeças doentio Eles sempre deixam um gravador com orientações e dicas do que deve ser feito pra se livrarem das armadilhas mortais Sobre o vídeo do Brawl Stars, a diferença é que no vídeo eles estão presos pelos braços No filme original eles estão presos por uma das pernas E a única saída é se livrar da perna, poder eliminar o adversário e sair Inclusive, na última cena do vídeo do Brawl Stars aparece uma espécie de boneco fantoche Andando em um triciclo Uma cena pavorosa que virou meme, virou uma cena clássica do terror no mundo E claro, ele aparece aí, esse boneco andando no triciclo Aparece com a estrela do Brawl Stars Um outro filme que aparece aí, referenciado no vídeo do Brawl Stars é o Midsommar O Mal Não Espera Noite, 2019 O enredo é centrado em um grupo de amigos que viaja pra Suécia Para um festival que ocorre uma vez a cada 90 anos Mas ao invés das férias tranquilas com a qual todos sonhavam O grupo se depara com rituais bizarros de uma adoração pagã Sobre a cena do vídeo do Brawl Stars Drew tá no lugar do ator que aparece na cena do filme E ele usa uma cabeça do urso da Anitta, o Bruce Parece no vídeo do Brawl Stars E tem um Spike do lado no chão E alguém que parece muito com o Marzio no canto deitado E eles ateiam fogo na cena original Na cabana amarela com um dos rituais queimando tudo E depois de queimar tudo, todos choram e gritam muito Uma loucura E aí após isso, a personagem principal aparece vestida com uma coroa de flores Igualzinha a que o Dan aparece no vídeo E no fim, a personagem principal aparece sorrindo E aí E aí E aí E aí